Olá! Hoje eu tenho uma dica arrebatadora pra vocês. Presta bastante atenção nessa resenha de hoje e assiste esse vídeo até o final pra vocês realmente perceberem se a dica de hoje não é uma dica top pra vocês colocarem na sua lista. Então, presta bastante atenção nesse vídeo de hoje porque essa dica é arrebatadora. A gente tá falando da série Cruel Summer da Prime, mas uma resenha completa vem após a vinheta. Solta a vinheta aí, Brunão! Fala, meus amigos do canal Sériis em Série! Eu sou o Vinícius Saboia e hoje a gente vai falar de Cruel Summer aqui no canal. Eu sei, eu sei! A gente tá um pouco atrasado já que essa série saiu no mês passado e a gente só agora tá falando de Cruel Summer aqui no canal. Mas muitas produções saíram simultâneas aí ao mesmo tempo e a gente tá tendo que ver muita coisa pra trazer um conteúdo top aqui pra vocês. Então já deixa o like aqui nesse vídeo e se inscreve aqui no Sériis em Série! Porque a gente tá buscando muita série bacana de dica pra vocês aí, a gente tá se desdobrando em assistir séries pra vocês porque a gente não recebe as séries com antecedência. Então deixa o like, se inscreve aqui, a gente tá numa meta arrojada de 5 mil inscritos até o final do ano. Então a gente tá precisando muito da sua ajuda. Compartilha esse vídeo pra geral, pra todo mundo vir, seguir o Sériis em Série pra gente ter muito conteúdo bacana ainda pra trazer pra vocês de dicas de séries e filmes. Mas vamos lá falar um pouquinho mais de Cruel Summer, da Prime, falar de sinopse dessa série top. Cruel Summer conta a história de duas adolescentes. Uma delas, a Kate Wallace, foi sequestrada em 1993 num grande mistério, num grande desaparecimento dentro da cidadezinha delas. Só que, acontece que em 1994, a jovem Kate Wallace, ela é resgatada, ela é salva desse sequestro. Só que, uma revelação que ela acaba fazendo na mídia, acaba trazendo novas consequências ou grandes consequências pra esse caso de sequestro. Nessa revelação, a Kate Wallace acaba falando ali, em rede nacional, que uma outra jovem, a segunda jovem dessa história, a Janette, ela pode estar relacionada com esse sequestro. Na verdade, ela coloca a Janette numa posição de vilã e ela passa a ser a vilã, considerada a vilã por todos os Estados Unidos. A princípio, essas duas jovens, aparentemente, não possuem nenhuma ligação entre elas, até que todos esses acontecimentos vão desenrolar ali nos anos de 93 e 94. Só que, no ano de 95, a Janette começa a ter uma mudança de comportamento. E, nessa mudança de comportamento, ela começa a assumir algumas das características da Kate Wallace. E ela passa a seguir, ela passa a administrar algumas dessas características de forma com que parece que ela estava querendo se tornar uma nova Kate Wallace. Ela assume pra ela algumas amizades que era da Kate, o próprio namorado que era da Kate, as redes sociais, toda a parte social da Janette passa a ser também muito focado, muito focalizado no que era em relação à Kate. Então, a Janette começa a demonstrar que ela queria ser a Kate Wallace. E Janette, então, consegue se tornar a menina mais popular da escola. Só que aí vem aquela pergunta. Será que Janette realmente está ligada em algum dos pontos com esse sequestro da Kate Wallace? É isso que você vai ter que descobrir assistindo a Cruel Summer. Essa história tem algo de muito interessante na forma como ela é descrita na sua sinopse e também na forma como esse roteiro é trazido pra gente, né, pra contar essa história pra gente. Como assim, Vinícius? A história, ela é dividida em três tempos, tanto na sinopse quanto no roteiro, tanto na trama que é trazida pra gente. 93, 94 e 95. E a forma como ela é trazida pra gente nesses três tempos é que traz todo um suspense pra gente e que vai prender você a todo momento dentro desse roteiro. Eu achei bem diferente essa forma de ser trazido esse roteiro pra gente com essas três datas diferentes. Mas como que funcionou essa história? Eu vou explicar um pouco pra vocês. Eles trouxeram algumas datas que foram muito relevantes em relação ao sequestro e à história nos três tempos, nos três anos diferentes. Como, por exemplo, 4 de julho, que foi uma data específica que teve algo que aconteceu, acontecimentos em relação a essa trama, tanto nos anos de 93, 94 e 95. 93, trazendo todo o pré-sequestro, tudo o que aconteceu pra chegar no sequestro, 94 com a soltura da Kate Wallis e a briga que elas acabaram tendo ali em relação a ela ter ido à mídia e acusado a Janete de ter feito o que fez. E em 95, 95, todo o processo que acaba acontecendo entre as duas. Então, a história traz três tempos diferentes com a mesma data e passa a contar essa história de forma cronológica. Alguns pontos vão de trás pra frente, outros de frente pra trás, porque você precisa entender em algum momento aonde essas histórias vão se encontrar. Uma forma muito inteligente de contar essa história que vai te prender porque existe toda uma ordem cronológica. Você sai do dia 4, vai pro dia 10 de julho e você quer saber o que aconteceu no dia 8 de agosto, 29 de agosto e assim sucessivamente as datas vão se passando dentro dos anos a ponto de o clímax ser o que vai acontecer com a próxima data que vai ser trazida pra você. E uma coisa muito importante que acontece dentro dessa história é que algumas pistas e algumas dicas vão colocando a Janete e a Kate de frente a todo momento, invertendo os papéis de quem pode ser a vilã dessa história. Então, você a todo momento não sabe exatamente quem é o vilão e por conta disso você quer... Agora é a Kate, não, agora é a Janete, não, agora é a Kate, agora é a Janete e você não sabe e você vai com essa dúvida até o final tentando descobrir quem é o verdadeiro vilão e você só vai descobrir isso no último segundo dessa série. Ou seja, uma forma maravilhosa de te prender e fazer você maratonar, Cruel Summer. Agora, nem tudo são flores, né? Porque existem algumas falhas em relação a esses tempos, principalmente porque você vai ter que prestar bastante atenção na história porque os tempos, por mais que tenham as legendas em relação aos tempos, tem a mudança muito forte ali da fotografia e da cor, cores frias pros tempos mais próximos e cores muito quentes pros tempos mais antigos, por mais que tenha toda essa diferenciação, a história fica mudando muito entre um tempo e outro. Sai de 93, vai pra 95, volta pra 94, vai pra 95, volta pra 93, a todo momento. E isso acaba tornando a história um pouco chata, não precisava ter tantas mudanças entre os tempos de uma hora pra outra saindo bruscamente de um tempo pro outro. E isso acaba deixando você um pouco, pode deixar você um pouco perdido caso você não esteja totalmente focado ali naquela história. Mas depois que você acaba pegando o ritmo com o decorrer dessa história, dessa forma de contar a trama pra gente, você vai ficar obcecado por essa história e por a resolução do que essa trama vai trazer pra você. E são por todos esses pontos que Cruel Summer recebe uma avaliação 5 estrelas. Sim, não é uma série perfeita, tá gente? Mas é uma série que vai te prender a todo momento dentro desse clímax. E se é uma série que vai te prender a todo momento dentro desse clímax, merece uma avaliação 5 estrelas. Claro que a gente acaba ficando numa dúvida em relação a essa nota, porque fica ali no limiar entre 4 estrelas e 5 estrelas por conta dessa forma de contar a história de forma muito brusca, essas mudanças muito bruscas. Mas se é uma série que vai te conquistar, que conquistou o público, nota no IMDB altíssima de 7,5. Então se tem todos esses benefícios pra que seja um excelente entretenimento pra você, não tem como não ser 5 estrelas e não tem como ser uma série que vai ficar de fora da sua lista. Então já coloca Cruel Summer da Prime na sua lista, uma série rápida e fácil pra você assistir e uma dica top que o Séries em Série tá trazendo pra vocês. Só um último ponto que eu queria trazer pra vocês aqui em relação a Cruel Summer, foi o finalzinho ali da história em que mais uma reviravolta acontece no apagar das luzes. Então você acha que toda a história já tá sendo desenrolada no final de forma que você já entenda toda a história, só quer saber realmente qual é o final. Só que uma última reviravolta no último segundo, em alguns momentos poderia até ser desnecessária essa última reviravolta, mas ela acaba sendo genial por um determinado, por um pequeno ponto. Que ela traz, ela serve pra mostrar que por mais que aquela história esteja resolvida, por mais que aquele problema esteja solucionado, o ser humano sempre tem um lado que pode ser considerado um lado vilão e um lado bonzinho. Então independente de quem é o vilão, o verdadeiro vilão dessa história, alguém saiu sempre mentindo do que aconteceu. Não vou entrar em spoiler pra não trazer pra vocês a resolução dessa história, mas fica com isso na cabeça pra quando você for assistir. Porque realmente a todo momento qualquer pessoa, qualquer um que esteja ali pode realmente por conta de uma pequena mentira, independente de qual a intenção que você tem nessa mentira, mas isso vai acabar trazendo consequências e essas consequências podem ser muito grandes. Então qualquer um pode ser o vilão. E você? O que achou dessa dica maravilhosa de Cruel Summer? Será que é uma série que merece estar na sua lista? Coloca aqui nos comentários todas as suas percepções a respeito dessa série maravilhosa. E se você já assistiu, conta pra gente quais são as suas teorias e o que você gostou demais dessa série em relação a essa trama, essa forma de contar a história pra gente. Sobre as vilãs, o que você achou? Uma trama muito bem desenhada, muito bem contada e de uma série que com certeza tem que estar na sua lista. Não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo, isso engaja a gente demais a trazer muito conteúdo bacana pra vocês. E se inscreve aqui no Séries em Série rumo aos 5 mil inscritos. A gente se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Fui!